Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosana Ramos. Eu sou artesã, gosto muito de trabalhar com bichos de pelúcia, vocês já sabem, né? Peças utilitárias também de bichos, né? Como eu já tenho o meu curso ali de bolsas e mochilas de peças utilitárias. Pessoal, esse curso que eu fiz, ele está na promoção também da Black Friday, tá, pessoal? Ele estava por R$97,00, um curso maravilhoso de 5 peças e também 5 bônus, tá? Eu vou estar deixando o link acima pra você clicar e conhecer a página de vendas. Aproveite essa promoção, tá bom, pessoal? Pessoal, também tem a promoção do meu curso de peças utilitárias para bebê, tá bom? Que de R$197,00, caiu pra R$97,00. Aproveite, pessoal, porque logo, logo acabam as vagas, tá bom? Esses cursos dois, ambos os cursos, eles são em tempo vitalício, tá? Está na plataforma do Hotmart, tá bom, pessoal? Se vocês não gostarem do curso, vocês têm sete dias pra gente estar fazendo o reembolso pra você, mas eu tenho certeza que você vai gostar. O curso de bolsas e mochilas foi um sucesso, tá, pessoal? E esse de peças utilitárias, o pessoal tá gostando bastante já. Esse curso de peças utilitárias para bebê, ele é muito vendável. São peças, porque assim, o nicho de bebê é um nicho muito grande, né? É um nicho, assim, que você pode investir sem medo de errar, que você vai conseguir ter aí o seu lucro, tá bom, pessoal? Então, as peças que tá lá são os meus projetos que eu mais vendo, que é bolsa berço, capa do bebê conforto, a capa de cadeira de carro, tá, pessoal? O pessoal me pediu bastante, e ela tá ali muito linda, em dupla face pra você. Nenhum redutor e a bolsa sintética com bolso frontal, chaveirinho, todos os detalhes pra você. Os moldes, pessoal, estão em PDF pra vocês, tá? Eu coloquei também vídeos ensinando a montagem dos moldes, pra você obter aí o seu molde em tamanho real, tá, pessoal? Pra você conseguir fazer a peça do tamanho que eu mostro na foto, tá? Tudo isso é muito importante, tá bom? Então, aproveite a promoção. Beijo no coração!